E desce com meu suingão E quebre com meu suingão Sim, 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 sim Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a história Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada